De volta aqui o Redação Novo Tempo. Olha, a tocha olímpica já está no Brasil e deve passar por 328 cidades até chegar ao Rio de Janeiro. Um caso que ganhou bastante repercussão nos últimos dias aconteceu na cidade de Anápolis, em Goiás. Toda vez que a gente fala de Goiás, a gente tem que apontar para a Suzane. O atleta paralímpico do basquete, João Paulo Nascimento, caiu no asfalto ao tentar fazer uma manobra com a cadeira de rodas. Você viu isso? Na hora de repassar a chama olímpica. No entanto, o incidente gerou polêmica na internet, porque muitas pessoas acusaram o jovem de ser um falso cadeirante, simplesmente por ele ter conseguido se apoiar em uma perna antes de cair da cadeira. Por meio das redes sociais, o Paratleta rebateu as acusações. Primeira coisa, eu sou deficiente físico, o pessoal fica falando que eu não sou deficiente, eu falso cadeirante, isso aqui não tem nada disso, eu sou deficiente físico, eu sou atleta paralímpico, eu jogo basquetebol e cadeira de rodas já há seis anos. Uma cadeira daquela, uma cadeira de rodas daquela, uma cadeira de basquete. E aquela cadeira, pela inclinação dela, dá para ver com um lesado medular. Uma pessoa que não sente as pernas, obviamente ela não conseguiria dar uma cadeira daquela, porque ela não teria equilíbrio. Então, é aquela cadeira de pivô, de um cara que tem lesão leve, uma amputação, um problema no joelho, como é o meu, problema no tornozeiro, problema na bacia. Então sim, gente, eu fico em pé, entendeu? Eu não uso a cadeira todo dia. O site lá do Globosport.com falou cadeirante. Realmente, eu uso a cadeira de rodas, mas só para jogar o basquete bom e cadeira de rodas. Eu não uso a cadeira no meu dia a dia. Eu trabalho, inclusive agora estou chegando no meu trabalho, estou indo para a faculdade. Então assim, então eu acho que é acabar com isso, entendeu? As pessoas acham, ah, ele é cadeirante, tá andando. Cara, isso é normal no nosso meio. Para quem joga basquete, cadeira de rodas, handball, atletismo, vôlei sentado, inúmeras modalidades. Isso é normal, gente. Isso não é uma coisa de outro mundo. Uma pessoa que anda na cadeira de rodas para jogar e depois ela anda em pé se é alguma coisa normal. Beleza? Muito bem, tá aí o depoimento dele. É interessante que, olha, em 24 horas a gente teve mais de 150 mil compartilhamentos desse vídeo criticando o Paratleta e inclusive associando a situação política que a gente vive no Brasil. Vocês viram o vídeo? Ah, aqui no país que acontece não sei o que na política, até o Paratleta é falso. O milagre da tocha olímpica. O milagre da tocha olímpica. Tem vários memes. A pessoa vê o rapaz na cadeira de rodas, é o que ele estava falando ali, né? A pessoa acha que o cara já é paraplégico. Não é o caso dele. Tem um problema nos joelhos, porque tem vários níveis e aí ele, por conta disso, ele pode jogar esse basquete sobre rodas. O joelho dele é porque ele não pode ter impacto, né? Então, ele consegue andar realmente, mas ele não pode pular, por exemplo. O joelho dele é para dentro, né? Eu esqueci o nome dessa doença. Tem uma curvatura alguma coisa assim, né? Então, não pode de maneira nenhuma sofrer esse impacto. E no caso dele, que o pai também jogava basquete, levou um tiro e ele virou um atleta paralímpico. É uma referência que ele tinha de vontade também, né? De jogar basquete e tudo mais. E que, como ele disse, isso é super permitido. Ele é um atleta paralímpico, porque realmente ele não pode exercer todas as funções que um atleta, no caso do basquete, faz, né? Os movimentos. Um atleta olímpico, no caso. Isso. Por isso, ele usa a cadeira para jogar, já que ele não pode usar o joelho, né? Para ser um atleta normal. A gente tem um grande desconhecimento dos nossos paratletas e até do esporte adaptado em todas as áreas, né? E isso é um pouquinho triste com relação ao Brasil, porque a gente tem grandes atletas paralímpicos. Então, seria muito interessante a gente conhecer um pouco mais disso. Porque a gente olha as pessoas na cadeira de rodas, jogando basquete, outros esportes, o handball, como ele mesmo citou, e a gente fala, olha, tem a cadeira que possibilita que eles façam o esporte. Mas não é só isso, né? A cadeira possibilita que façam o esporte, mas ela também nivela. Então, eu tenho uma deficiência moderada, o outro tem uma deficiência um pouco mais aguçada, e aí, então, eu tenho vantagem sobre ele? Não. Todos nós estamos na cadeira de rodas e aí podemos jogar basquete de forma nivelada. Mas eu acho que toda essa situação aconteceu na internet, de divulgarem o vídeo... Esse buzz que gerou, né? Esse barulho que gerou na internet, burburinho, enfim, essa repercussão, por dois motivos do meu ponto de vista. Motivo número um, isso que você falou, as pessoas não sabem sobre esportes paralímpicos, mas não porque, de repente, elas não gostam de alguma coisa, porque elas não se interessam por isso, inclusive porque não tem espaço na mídia. Então, se acontece alguma coisa, por exemplo, que tenha a ver com futebol, todo mundo sabe o que acontece em futebol aqui no Brasil. Por quê? Porque você tem vários programas que estão falando de futebol, você sabe quem são os principais atletas do futebol e tudo mais. Por quê? Porque tem divulgação disso. Com esportes paralímpicos, você não tem isso. Você mal tem isso com esportes olímpicos, que dirá com paralímpicos. Então, esse é o ponto número um. Então, as pessoas desconhecem essa situação, que uma pessoa pode jogar basquete de cadeira de rodas, não necessariamente porque ela é uma pessoa paraplégica, mas porque ela pode ter algum tipo de necessidade especial que é menor, um grau menor. E o outro ponto é uma coisa que a gente já falou sei lá quantas milhões de vezes aqui. Não, não deu tudo isso. Mas muitas vezes aqui no Redação Novo Tempo, sobre compartilhamento de informação falsa na internet. Então, a pessoa vê qualquer coisa, mexeu com o coração dela, ela compartilha. Ela não quer nem saber se é verdade ou não. Ela só dá lá, compartilha. Tem um dedinho ali de polêmica, vai. Imagina como eu não fiquei quando eu vi o pessoal falando, ah, não sei o que, o milagre da tocha olímpica e tal. E aí um amigo foi e me mandou o vídeo. Eu, gente, será que isso aqui é verdadeiro mesmo? Porque foi lá do meu estado, né? Eu pensei, não, em Goiás não pode ter havido esse equívoco, não. E depois eu fui saber disso. O moço, esse atleta, esse paratleta, ele nem estava sabendo. Ele foi para suas atividades normais, acho que foi no médico, sei lá onde. Uma amiga que contou para a mãe dele, que ficou já toda revoltada, né? E tratou logo de falar para o filho e foi onde eles gravaram esse vídeo aí para colocar nas redes. Então, imagina, se esse rapaz sai na rua, né? Antes de tudo ser esclarecido. Imagina o que ele poderia sofrer com uma coisa que não tem nada a ver. Seu cara falso, não sei o que lá. Exatamente. Gente, não vamos compartilhar essas coisas nos grupos do WhatsApp quando a gente não tem certeza. Aquelas correntes, aquelas informações, aquelas coisas que você nem checou para ver se é verdade. Às vezes a gente publica e passa para os grupos que a gente tem, mas a gente nem fez muita questão daquela mensagem, sabe? E eu acho que esse negócio que aconteceu, desse compartilhamento, ele mostra muito claramente essa falta de informação com relação aos esportes paralímpicos, mas mostra uma grande falta de informação também com relação à situação de qualquer pessoa que tenha uma deficiência física, que tenha uma necessidade especial. Porque, gente, não é todo mundo que senta... Acho que o Leite falou isso. Não é todo mundo que senta numa cadeira de rodas que é paraplégico. Não é a única razão com que faz que você sente numa cadeira de rodas. E o que acontece? Ele caiu ali, vocês viram o vídeo, né? Então, ele apoia uma das pernas. Nem precisava ser tão leve a deficiência dele como essa do joelho. Se ele tivesse, por exemplo, o problema em uma perna, ele já poderia, de repente, estar numa cadeira de rodas. Já poderia jogar esse esporte adaptado. E ele conseguiria se apoiar na outra perna. Então, a gente pensa, beleza, está numa cadeira de rodas? Ah, então é paraplégico. Está numa cadeira de rodas e não consegue mexer aqui? É um tetraplégico. Gente, eu não sei. As pessoas parecem, enquanto elas não veem a pessoa toda deformada, não é o suficiente. Posso contar uma experiência particular rápida? Eu estava esperando por esse momento. Há um tempo, inclusive... Há um tempo atrás, vocês se lembram que eu furei o pé? Não sei se vocês lembram disso. A gente estava de férias, né? Então... Não, mas você veio gravar, inclusive. Foi. Mostrou pra gente, mandou foto, tudo... Eu lembro, também é verdade. Eu estava entediada em casa, de tanto ficar com o pé para cima, porque não tinha condições de me apoiar. Aí meu esposo, a gente com um amigo, fomos no shopping para passear. Aí chegou lá, ele solicitou a cadeira, porque obviamente não dava para eu andar. E por onde eu passava, as pessoas me olhavam. Elas ficavam procurando em mim qual era o meu problema. E aí eu lembro que meu esposo falou, nossa, tipo, com vergonha, né? Assim, da situação. Eu falei, ah, não estou nem aí, não devo nada para ninguém, eu realmente não posso andar. Só que elas olhavam para ver onde é que estava o meu problema, por que eu estava andando. E era uma cadeirinha elétrica, né? Provavelmente algumas pensam, assim, essa moça cansou e aí pegou uma cadeira para ela poder andar. Então as pessoas não aceitam, não sei por quê. É interessante. É a dificuldade, enquanto não vê a pessoa toda com problema. Não é isso, é o que os meninos já falaram, é a ignorância das pessoas, sabe? Não entender que existem graus de dificuldade dentro de um problema físico. A gente tem o termo, por exemplo, quando se fala sobre cego, você considera cego qualquer pessoa que tenha algum tipo de deficiência visual, mesmo que ela enxergue um pouco, mesmo que, sei lá, de um olho ela enxergue só 40%, mas do outro enxergue 100%, essa pessoa é considerada com um problema visual, com a cegueira. Mas na mentalidade das pessoas é assim, não, cego é aquele que não enxerga nada. Se é cadeirante é porque não tem condição de se levantar. E não é, mas é justamente isso, é falta de conhecimento, uma ignorância. E sabe aquela ignorância, sim, que é cruel, porque são pessoas, como vocês falaram aí, são milhares de compartilhamento dizendo, olha aí o falso cadeirante. É uma ignorância daquele pior tipo possível, que é de quem não faz questão de querer saber. O Eli, foi tanta que sobrou até para a Dilma, né? Teve alguns compartilhamentos que eles jogaram a culpa, inclusive, na nossa... Culpa da Dilma aí, escolher. Culpa da Dilma, tudo agora é culpa da Dilma, né? A gente está falando dessa questão da deficiência, ele está levantando um ponto aqui que realmente achei bastante interessante. Tem a coisa de sempre olhar para alguém que tem uma deficiência, de repente, um pouco menor, um pouco mais tranquilo ali e pensa que a pessoa está querendo tirar uma vantagem, né? É verdade. Então, ah, está ali, mas ele pode passar na frente da fila. Ah, está ali, mas ele pode ir para o assento preferencial. A pessoa nunca sentiu na pele o que é ter uma deficiência como aquela pessoa tem. A pessoa nunca sentiu na pele o olhar preconceituoso, inclusive, que a Suzane contou aqui a experiência dela e ela sentiu num grau muito pequeno. Então, a gente julga, você falou uma coisa interessante, a gente julga da pior, da forma mais mesquinha possível e é muito triste essa forma de como a gente olha para o outro sem a menor misericórdia e com a maior ignorância, né? É, eu diria não a gente, né? Eu diria que tem muita gente, mas eu acho que quando você busca se esclarecer... Eu digo a gente, o ser humano. É, é porque eu acho que tem gente que é esclarecida sobre isso e não comete uma atrocidade dessa. Não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio, entendeu? Mas eu, mas é realmente lamentável que muita gente tenha isso. Eu acho que programas como o nosso aqui tem essa função de esclarecer para que as pessoas possam expandir a sua mente e o seu equilíbrio de opinião, de informação a um pouco. Ainda que, sei lá, da quantidade de telespectadores e ouvintes que a gente tenha, um apenas mude a sua forma de pensar pelo que a gente está fazendo, acho que já vale a pena, porque pelo menos é alguém que já vai passar a fazer diferente na hora de compartilhar alguma coisa, na hora que vê alguém com uma deficiência física, qualquer que seja, entender que tem graus de deficiência, etc. Porque isso é melhorar como cidadão, eu acho, sabe? Você se torna mais consciente, você se torna mais educado, você também consegue tentar se colocar um pouco mais na pele do outro e não sair simplesmente falando qualquer asneira por aí. A gente tem que refletir mais nas coisas. Eu acho que a gente está num momento assim que as pessoas não pensam mais sobre as coisas, elas vêm e compartilham e curtem, mas não reflete aquilo. Sabe, eu vejo alguns posts, inclusive, rapidinho, eu já vi pessoas fazendo isso, elas curtiram, eu, ué, mas você nem leu o texto completo? Ah, mas eu achei a foto legal. Elas nem leram o texto. Mas isso que você está falando assim, as pessoas nem pensam para falar e falar uma asneira, eu lembro que uma vez o Elio falou uma coisa, acho que era baseado em algum estudo que você viu que é bem interessante. A quantidade de pessoas que falam bobagem por aí sempre foi a mesma, sempre teve gente falando besteira. A diferença é que com rede social, está todo mundo tão conectado que agora as pessoas que falam besteira, elas não falam só no bar da esquina ou na lanchonete, elas ganharam um espaço muito maior, que é o Facebook, é o Instagram, é o Twitter da pessoa, é o grupo de WhatsApp da família que ele manda para todo mundo lá de uma vez, então... Todo mundo tem um canal de comunicação, né? É que é, cada vez, nesse esquema de ampliação de vozes por meio da internet, que deu essa possibilidade para a gente, o número de coisas estúpidas que a gente vê só aumentou. Mas não quer dizer que tenha menos gente estúpida, é só porque elas ganharam mais voz, entendeu? E o interessante é que, assim, você falou isso, a Suzane falou de que ninguém pensou na vida do rapaz, né? Ninguém foi lá ver quem era, o que ele fazia, qual era a deficiência, porque se é um atleta paralímpico, um rápido Google ali, você tem um pequeno perfil dele. E era isso que eu ia dizer. E é o que mais me causa estranheza nesse momento que a gente vive, de, sabe, expansão de conectividade, todo mundo tem aí um smartphone na mão, tudo é rápido, tudo é fácil. O que você quiser, você sabe, mas não se sabe, as pessoas continuam usando da maneira mais burra possível as redes sociais e essa facilidade que a gente tem nas mãos não se dão ao trabalho de fazer uma pesquisa rápida. Como você falou, está todo mundo conectado pelo 3G, pelo menos na rua, pesquisa rapidinho ali. Mas não, não se faz disso. É mais fácil só compartilhar a informação e aumentar a burrice aí generalizada. E assim, né, você faz uma pesquisa, de repente, pensando, é, para eu não divulgar uma informação errada, né, para que eu não divulgue uma informação errada. Agora, o pensamento também vai em dois caminhos, vai nesse, mas vai também. E o que vai ser da vida dessa pessoa que vai ter essa fama, essa marca registrada, o que ele faz, qual a profissão dele, qual vai ser o impacto. Esse é um rapaz que é um atleta paralímpico. Agora, quantos outros memes a gente já não viu por aí, né, que você não respeita a criança que apareceu ali naquele meme, você não respeita... Nossa, é tipo uma criancinha que tem ela em vários memes, uma menina loirinha? Ah, não, mas esse caso é diferente, né, a Chloe. É porque os pais dela ganham dinheiro com isso. Gente, mas é mesmo assim... É aquela menininha loira que está em tudo quanto é meme, mas é que os pais dela ganham dinheiro com isso. Dá muita dó quando ele... Ela faz um monte de... Mas tem um menininho, tem um menininho que é um meme também, que ele é deficiente. É, aí sim, é outro... E ele tem um meme, ele tem o rosto um pouco deformado e ele virou meme, as pessoas riem disso e a mãe já pediu, os pais já pediram para parar com essa divulgação porque ele tem uma deficiência. Então, assim, a gente não sabe o que a gente está repercutindo e a gente simplesmente está fazendo isso. É muito forte, né? A coisa positiva, assim, disso é que agora, pelo menos, né, essas pessoas se tornaram cientes. Inclusive, alguns internautas, vários pediram desculpas, se retrataram. Ah, eu vi isso. Teve gente? É, teve. Então, foi... Esse aspecto foi positivo, porque agora, pelo menos, né, a gente pôde conhecer um pouco melhor sobre isso e quem não conhecia... Por que não foram os 150 mil que pediram desculpas? Não, nunca é, né? O direito de resposta, ele é bem abaixo. E eu acho fantástico, eu sei que já está para acabar o bloco, a questão da Paralimpíadas, porque é uma maneira da pessoa vencer aquela dificuldade que ela tem. E muitas pessoas não nasceram com deficiência, elas adquiriram por um acidente, por alguma catástrofe que aconteceu e é uma maneira dela se reerguer, né, através do esporte, se mostrar útil de alguma maneira, porque, ó, você que está em casa deve ter se machucado em algum momento, quebrada a perna, o braço, é muito ruim a gente ser incapaz de realizar 100%, né, de qualquer atividade. E eu acho fantástico, como o Leite disse, se isso fosse mais divulgado, né, a gente ia conhecer mais, ia saber da realidade dessas pessoas e incentivar outras pessoas que, de repente, estão em depressão em casa, porque não tem 100% da sua plenitude física, de repente, inserir em um desse tipo de esporte e conseguir vencer, né? E é legal que esses para-atletas, eles mostram uma visão realmente muito diferente do consenso geral do que é uma deficiência física. Essa história que você falou da superação, olhar as conquistas, olhar que a pessoa tem a capacidade para desempenhar tarefas. Eu entrevistei o Daniel Dias, né, no Identidade, que é o maior medalhista de natação paralímpico brasileiro. E é uma entrevista fantástica, porque realmente é uma história muito grande de superação, ele na piscina. E o que ele fala é que ele não gosta de que as pessoas tenham essa visão dele como um coitadinho, alguém que precisa o tempo todo ser abraçado. ele diz até, né, ele chega no extremo de dizer que o termo para-atleta é um pouco ofensivo, porque ele é um atleta. Então, ele é um atleta, assim como os outros, mas existem modalidades diferentes, né? Faz sentido. Faz sentido. Ficamos por aqui por hoje? Ficamos. Ficamos. Mas antes, deixa eu só dar a boa notícia aqui, olha. Uma estudante de sete anos venceu o concurso nacional de caligrafia nos Estados Unidos. O detalhe é que a Naya Elick nasceu sem as duas mãos e apoia o lápis entre os braços para escrever. A menina derrotou outros 50 participantes na categoria necessidades especiais que premia estudantes com algum tipo de deficiência física ou cognitiva. Exatamente isso que a gente estava conversando aqui, né? Fantástico. Como, embora existam vários problemas, várias deficiências, a gente pode se superar, eles podem se superar e é muito legal ver o exemplo como dessa menina. Agora, imagina a gente, né? Que tem 100% dessa capacidade. O quanto a gente, às vezes... Está tentando se superar. É, e às vezes a gente deixa de fazer, né, Wagner? A gente poderia produzir mais e a gente, infelizmente, se deixa levar pela comodidade. Sua caligrafia é bonita, Suzane? Oi? Sua caligrafia é bonita? Eu não sei, você pode ver depois. É perdana. Nessa época que a gente digita o tempo todo, né? A minha é a real, moleque. A minha é calibre ultimamente. Então, se a gente pode mais, vamos fazer mais também, né? A gente, para a gente é uma coisa tão simples escrever, né? Não escrever muito, porque agora a gente está acostumado a digitar, mas escrever é uma situação simples. Para as crianças na escola é uma situação simples, mas quando a gente vê a matéria dessa menina que venceu esse concurso, os professores comentam de como ela é uma aluna extremamente dedicada para conseguir fazer a lição assim como o outro. Ela tem que ir muito além do que as crianças ali na sala de aula, mas ela consegue um grande desempenho, ela consegue um grande resultado. É realmente inspirador ouvir uma história como essa, né? Sucesso. Hélio, ficamos por aqui até semana que vem. Até semana que vem. Esperamos vocês. Até lá, Leite. Adiós. Tchau. Até semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. Semana que vem a gente volta com mais debate para você e com a sua participação sempre. Um abraço e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri